e alô galera do youtube beleza galera galera aqui um pouquinho ar condicionado aqui e aqui pra mim pedir aqui a máquina para planear um campo ali a comunidade ali mas não tem condição galera aqui a máquina de não dispara aceleração não sei o que é que essa máquina tem não porque esse ano já foi trocada mais dez vezes a bomba de atuação dessa máquina bico foi feito duas vezes não sei não aqui não que possa ser feito nessa máquina para solucionar esse problema não tô aqui no parque galera ela é uma máquina que é retinha lá atrás daquela água lá galera que ele retinha tá ó dois anos parada e eu acho que essa aqui não roda mais não tá o pipa carroceria é da caçamba carregadeira tá no mundo o trator tá no mundo caçamba tá quebrada na oficina essa luz de advertência aqui já tá acesa direto por devido o sensor de do filtro de água tá com problema aí ninguém sabe o que é que gera outra falha que a a a luz não não apaga para saber não tem que ver o computador mesmo eu botar eu Vamos acelerar Galera, peço que se inscreva no nosso canal Deixa o like, galera Compartilha nossos vídeos Olha o pneu seco ali Ele está seco Eu estou no escuro Esse celular está com a câmera muito ruim Galera, até o próximo vídeo Fique com Deus e até mais